Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso As declarações de Deus para todo o Universo A décima quarta declaração Ao longo das eras, nenhum humano entrou no reino E por isso, nenhum desfrutou da graça da era do reino Nenhum viu o rei do reino Ainda que sob a iluminação do meu espírito Muitas pessoas tenham profetizado a beleza do reino Elas conhecem apenas o seu exterior Não o significado interior Hoje, conforme o reino adquire existência formal na terra A maior parte da humanidade ainda não sabe exatamente o que deve ser realizado A que reino o homem finalmente é levado durante a era do reino Sobre isso, temo que todos os homens estejam em um estado de confusão Porque o dia da realização completa do reino Minha obra na divindade começa formalmente com a era do reino É com o início formal da era do reino Que o meu caráter começa a se manifestar ao homem progressivamente Assim, nesse momento a trombeta sagrada começa formalmente a soar e a proclamar a todos Quando eu formalmente assumir o meu poder Quando eu formalmente assumir o meu poder e reinar como reino o reino Todo o meu povo será certamente completado por mim ao longo do tempo Quando todas as nações do mundo estiverem desfeitas É precisamente quando o meu reino será estabelecido e moldado E também quando eu serei transfigurado e me voltarei para todo o universo Naquele tempo, todas as pessoas verão o meu rosto glorioso Verão o meu semblante verdadeiro Da criação do mundo até o presente A humanidade tem sido corrompida por Satanás Até o grau que subsiste hoje Com a corrupção do homem Me tornei cada vez mais oculto E cada vez mais insondável para os humanos O homem nunca viu o meu rosto verdadeiro Nunca interagiu diretamente comigo Só em rumores e mitos tem havido um eu na imaginação do homem Por isso, eu concordo com a imaginação humana Isto é, com as concepções humanas Para tacar o eu na mente dos homens Para que eu possa mudar a condição do eu Que eles acolheram pela miríade de anos Esse é o princípio da minha obra Nem uma única pessoa foi capaz de conhecê-la por completo Embora os homens tenham se prostrado a mim E vindo diante de mim para me adorar Eu não desfruto desses atos dos homens Porque em seu coração Eles não guardam a minha imagem Mas uma imagem exterior a mim Portanto, a mente deles carece do meu caráter Eles não conhecem nada do meu rosto verdadeiro Portanto, quando eles acreditam que resistiram a mim Ou que ofenderam meus decretos administrativos Eu ainda faço vista grossa E portanto, em suas memórias Eu sou um Deus que mostra misericórdia aos homens Em vez de castigá-los Ou eu sou o próprio Deus que não se dispõe ao que diz Essas são todas imaginações nascidas do pensamento humano E não em conformidade com os fatos Estou de pé sobre o universo dia após dia Observando e humildemente me escondo em minha morada Para experimentar a vida humana Estudando de perto cada ato do homem Ninguém jamais se ofereceu a mim de verdade Ninguém jamais perseguiu a verdade Ninguém jamais esteve consciencioso de mim Ninguém jamais tomou resoluções diante de mim E cumpriu seu dever Ninguém jamais me permitiu habitar em si Ninguém me valorizou como valorizaria a própria vida Ninguém jamais viu na realidade prática Todo o ser da minha divindade Ninguém jamais esteve disposto a entrar em contato Com o próprio Deus prático Quando as águas engolem os homens por inteiro Eu os salvo das águas estagnadas E lhes dou uma chance de ter uma vida nova Quando os homens perdem a confiança para viver Eu os resgato da beira da morte Conferindo-lhes coragem para viver Para que me tomem como fundação da sua existência Quando os homens desobedecem a mim Faço-os me conhecerem sua desobediência A luz da velha natureza da humanidade E a luz da minha misericórdia Em vez de reduzir os humanos à morte Permito que se arrependam E criem um novo começo Quando os homens sofrem a fome Eu os arranco da morte Enquanto lhes resta um fôlego Impedindo-os de serem vítimas Das trapaças de Satanás Quantas vezes as pessoas Viram as minhas mãos Quantas vezes viram O meu semblante gentil Viram o meu rosto sorridente E quantas vezes viram a minha majestade Viram a minha ira Embora a humanidade nunca tenha me conhecido Não me apodero de sua fraqueza Para criar um problema desnecessário Experimentando as dificuldades da humanidade Assim eu simpatizo com a fraqueza do homem É só em resposta A desobediência dos homens A sua ingratidão Que eu distribuo castigos em graus variados Eu me escondo nos momentos de ocupação dos homens E me revelo em seus momentos de descanso A humanidade me imagina A humanidade me imagina uniciente E o próprio Deus Que atende a todos os apelos A maioria sim Vem diante de mim Apenas para buscar a ajuda de Deus Não devido ao desejo de me conhecer Quando nos espasmos da doença Os homens imploram com urgência a minha ajuda Quando na adversidade Confidenciam suas dificuldades a mim Com toda sua força Para verter melhor seu sofrimento Mas nenhum único ser humano Foi capaz de também me amar Estando no conforto Nenhuma única pessoa Estendeu a mão Em seus momentos de paz e felicidade Para que eu pudesse participar da sua alegria Quando a família próxima está feliz e bem Os homens já me jogam de lado Ou fecham a porta para mim Proibindo-me de entrar Desfrutando assim Da abençoada felicidade da família A mente humana é muito mesquinha Mesquinha demais até para incluir um Deus tão amoroso Misericordioso e tangível quanto eu Quantas vezes foi rejeitado pelos homens em seus momentos de riso alegre Quantas vezes servi de muleta quando os homens cambalearam Quantas vezes foi obrigado a fazer o papel de médico pelos homens que sofriam com doenças Como a humanidade é cruel Completamente irracional e imoral Nem sequer os sentimentos com que os humanos supostamente estão equipados Podem ser percebidos neles São quase destituídos de qualquer traço humano Ponderem o passado e compare-no ao presente As mudanças estão acontecendo dentro de vocês É menos desse passado em jogo no presente? Ou esse passado ainda tem de ser substituído? Morro acima e morro abaixo Eu tenho atravessado Experimentando os altos e baixos do mundo Dentre os homens tenho perambulado E dentre os homens tenho vivido por muitos anos Mas parece que o caráter da humanidade mudou pouco E é como se a velha natureza dos homens tivesse criado raízes e brotado neles Nunca são capazes de mudar essa velha natureza Só melhorá-la um pouco em relação à fundação original Como as pessoas dizem A essência não mudou Mas a forma mudou bastante Todos, ao que parece Estão tentando me enganar Me ofuscar Para poder se livrar e ganhar a minha apreciação Eu não admiro nem dou atenção As artimanhas das pessoas Em vez de ficar furioso Adoto uma atitude de olhar sem enxergar Eu planejo conferir a humanidade A certo grau de lacidão Para depois lidar com todos os humanos em conjunto Como os humanos são todos miseráveis Sem valor que não se respeitam Não apreciando a si mesmos Por que então precisariam de mim Para mostrar misericórdia e amor renovados? Sem exceção Os homens não se conhecem e não conhecem seu peso Eles precisariam se colocar em uma balança Para serem pesados A humanidade não presta atenção em mim Assim, eu também não a levo a sério Os humanos não prestam atenção em mim Então nem eu preciso me esforçar em relação a eles Esse não é o melhor dos dois mundos? Isso não descreve vocês, meu povo? Quem tomou resoluções diante de mim E não as descartou em seguida? Quem tomou resoluções de longo prazo diante de mim Em vez de resolver coisa e outra com mais frequência? Invariavelmente, os homens tomam resoluções diante de mim Em tempos de calmaria E as cancelam todas em tempos de adversidade Depois, tornam a pegar sua resolução E a colocam diante de mim Eu sou tão desrespeitável Que aceitaria, casualmente O refugio que o homem pegou da pilha de lixo Poucos humanos se mantêm firmes Às suas resoluções Poucos são castos E poucos oferecem o que tem de mais precioso Como sacrifício a mim Todos vocês não são do mesmo jeito? Como alguém do meu povo no reino Se não puderem cumprir com seu dever Vocês serão detestados e rejeitados por mim Amém É muito legal É muito legal